Oi gente, tudo bom? Olha que Domingudo maravilhoso que a gente vai ter hoje. Mamãe está aqui me visitando. Se vocês estão acompanhando os vlogs aqui no canal, vocês sabem que ela veio me visitar. Já vai fazer uma semana que ela está aqui e tem vlogs no canal mostrando as nossas aventuras, as coisas que a gente tem feito. E hoje eu convidei ela para participar do Domingudo. Momento raro aqui no canal. A gente tem poucas pessoas que participam dos Domingudos. Eu escolho pessoas realmente que podem agregar alguma coisa para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpa o óculos escuros, mas é que a gente está aqui fora. Está um calor do cão, né? Está um bafo, gente. Não dá para ficar sem. Está um bafo. Mas aqui o background é mais bonito. Então é o seguinte, vocês deixaram algumas perguntas aqui no meu Instagram que eu tinha pedido para vocês. Façam perguntas para a mamãe. Lá no Snapchat eu pedi que vocês fizessem perguntas. E eu vou perguntar para ela algumas coisas que vocês perguntaram para mim, tá? Esse vídeo, como é um vídeo de Domingudo, é um vídeo um pouco menos assim, com menos edições, mas mais interativo mesmo. Com mais, como se fala, mãe? Menos edições e mais bate-papo, digamos assim, tá? Chega de falar. Bom, enfim. A Aline deixou uma pergunta lá no Instagram e ela perguntou onde você mora, se você tem irmãos, né? Ou sou eu ou se você tem irmãos. E mandou um beijo grande para nós. Então, mami, onde você mora? No Arizona. Certo. A Vanessa, não. A Vanessa é filha única. Vanessa é filha única, né, minha gente? Então tá. Agora, outra pergunta da Adriana, ela perguntou a mesma coisa, né? Perguntou se o Papacito está bem e onde você mora, você já respondeu. O Papacito está bem, o Papacito está lá em Phoenix, por causa de compromisso de trabalho. Então tá tudo ótimo. E aí, então, a Joyce está falando parabéns, que fica feliz pelas minhas conquistas, porque o canal completou 60 mil inscritos. Muito obrigada, gente. A gente está rumo aos 100. Basicamente foram essas perguntas, as pessoas fizeram essas perguntas mesmo. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. A gente ficou morando muito tempo longe. A dica que eu quero que você fale para as pessoas até que estão em casa, como que a gente consegue conviver, assim, porque eu morei com minha mãe praticamente toda a minha vida antes de eu casar. Como que a gente consegue, até mesmo você que está aí no Brasil, assistindo a gente agora, né, que dicas que a gente pode dar para as pessoas que estão, assim, com essa falta, né, do familiar? Como que a gente consegue suprir essa necessidade? Porque a minha mãe me encorajou muito a fazer as coisas, sabe? Ela me deu muita coragem para seguir em frente, seguir os meus caminhos, porque eu acho que é muito importante a gente, você que tem filhos, ou mesmo você que tem alguém próximo de você, encorajar a pessoa a realizar os sonhos, encorajar a pessoa a fazer as coisas que ela deseja. Porque quando a gente fica muito falando, ai, eu não sei se vai dar certo, ai, eu acho que não é uma boa hora. Gente, não tem essa de não é uma boa hora, a gente nunca vai saber, né, se a gente não fizer. E a gente nunca fala isso, né? A gente nunca pode falar uma coisa dessa, acho que não é uma boa hora, ai, acho que agora não era a hora de você fazer isso. Ai, gente, não é, a gente tem que encorajar a pessoa e não pôr a pessoa para trás, sabe, na retaguarda, né, mãe? Exatamente. Nós morávamos no Brasil a vida toda e quando a Vanessa veio para os Estados Unidos em 2010, eu continuei no Brasil. Ela é minha filha única, eu tenho minha família lá, mas eu fiquei lá, fiquei lá sozinha, mas eu em nenhum momento eu pensei em mim, eu pensei sempre nela, porque era o que ela queria fazer, era vir para os Estados Unidos, porque ela tinha conhecido o Rodrigo, eles estavam apaixonados, queriam casar e não era eu que ia impedir, eu achei que era a vida dela, a felicidade dela, o futuro dela. O meu plano sempre foi vir para cá também, então eu fiquei mais ou menos tranquila, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, eu também viria para os Estados Unidos, mas eu acho assim, você tem que deixar a pessoa, no caso o filho, seguir o seu caminho. Você não pode ser egoísta e dizer, não, quero que fique comigo, ele não é seu, o filho não é seu, ele tem a vida própria, e então você tem que deixar seguir o caminho, você tem que soltar o filho para ele voar o caminho dele. E não é nem só o filho, no caso, qualquer pessoa próxima, eu acho que você tem que encorajar, mesmo se você não tem filhos ainda, se você tem um irmão, você tem algum parente próximo ou até mesmo uma amiga que se aconselha com você, eu acho que você sempre tem que encorajar a pessoa a seguir os sonhos, a trilhar os desejos dela e não falar, ai, acho que não é uma hora, acho que não é uma boa hora, né? Exato. Eu acho que sempre tem uma boa hora, gente, a gente que faz o momento, então eu acho que a gente tem que saber perceber quais são as dicas que Deus dá para a gente, né, os caminhos, quais são as oportunidades que a gente está tendo e abraçar, né mãe? É, eu acho que é verdade, depois, no meu caso, eu também nunca tive medo de novidade ou de arriscar, e eu também tinha esse desejo de vir para cá, então eu vim para cá, eu casei com o papacito, ele é americano, a gente se conheceu, eu acabei casando com ele, acabei vindo para cá, eu moro aqui, apesar de que a gente mora relativamente longe, porque o Arizona, ele é ao lado da Califórnia, que é do outro lado dos Estados Unidos. Certo. Certo. Gente, então é assim, para quem estava curioso em saber sobre minha mãe, aqui está a história, ela vai embora terça, mas os vlogs continuam aqui no canal, se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ver se a gente consegue fazer ela responder lá no Snapchat Dona Consumista, tá? Então deixa perguntas para ela aqui embaixo no vídeo, nos comentários do vídeo, pode dar o seu like, mamacita, né mama? Like, vamos chegar nos 100 mil, né gente? Gente, rumo aos 100 mil, muito obrigada, tá? Por tudo que vocês têm feito para a gente, está sendo um, assim, é um prazer fazer os vlogs, sabendo que vocês estão gostando muito, muito obrigada pelo carinho que vocês têm, podem deixar o seu like, então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque a gente está com essa meta, agora rumo aos 100 mil, e se você tiver perguntas para a mama, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai responder pelo Snapchat para vocês, as perguntas que vocês deixarem aqui no YouTube, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, então, mãe, obrigada pela participação no seu Domingud, espero que vocês tenham aproveitado essa, essa pequena dica que a gente deu, né, esse advisor, como é que se fala? É, não sei. Não sei, tá ótimo, tá? Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para todos vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!